Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E a semana começa com fatos que chamam a atenção na área policial. Durante esta semana, duas adolescentes procuraram o portal patsonline.com para fazerem denúncias. Elas afirmaram que foram agredidas por um jovem namorado. Os casos, lógico, aconteceram separadamente. Esse fato veio à tona na última terça-feira, quando uma das adolescentes de 19 anos de idade procurou o portal patsonline.com e disse que foi espancada no dia 10. Outra garota de 17 anos disse que também foi espancada em abril de 2016. Ambas pelo mesmo motivo, ou seja, o fim do relacionamento e não a aceitação por parte dos jovens. O portal patsonline publicou fotos das jovens agredidas. O nome do agressor não foi revelado. Durante esta semana, presos se revoltaram na cadeia pública de Piancó e chegaram até a fogo em uma das celas. O fato foi registrado na tarde de quinta-feira, dia 15, na cadeia pública de Piancó, lá no vale do Piancó. Vários colchões foram queimados pelos presos e um detento passou mal por causa da fumaça. Foi socorrido para a unidade de pronto-atendimento na UPA. De acordo com o diretor interino da unidade prisional, Antônio Henrique Sabino, o motivo teve início após o detento Alisson Caldas, de 24 anos, acusado de homicídio, ser pego com maconha. Ele se revoltou e provocou esse princípio de motivo. Durante esta semana, vários acidentes foram registrados em rodovias que cortam aqui o sertão da Paraíba. Destaque para o vale do Piancó, quando um jovem morreu quando pilotava sua motocicleta e bateu com um animal, um jumento. O fato foi registrado por volta das 7 horas da manhã da última quarta-feira, dia 14, na rodovia Federal BR-361, no trecho do quilômetro 111 entre as cidades de Itaporanga e Piancó. Com o impacto do acidente, o jovem morreu na hora. Durante esta semana, ela voltou a chuva de forma tímida aqui no sertão da Paraíba, mas já foi o bastante para amenizar o forte calor que predominava e trazer alegria e esperança no coração dos sertanejos. Choveu na última terça-feira, dia 13, em Souza, Pombal e alguns municípios da região metropolitana de Cajazeiras. Aqui em Patos apenas ficou nublado. A chuva não apareceu. O DETRAN desenvolveu durante esta semana seus leilões e aqui em Patos não foi diferente. Vários veículos foram leiloados neste sábado, dia 17. O Departamento Estadual de Trânsito deu continuidade à sequência de leilões promovidos pelo órgão até o final de ano. No total, serão 4.500 veículos, entre carros, motos e sucatas leiloados. Durante esta semana, servidores da saúde pública aqui do município de Patos fizeram uma espécie de manifestação cobrando o pagamento do PEMAC. Esse fato aconteceu na quinta-feira, visando buscar uma confirmação por parte da Prefeitura Municipal em relação ao pagamento de recursos oriundos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade de Atenção Básica, PEMAC. A manifestação foi convocada pelos próprios servidores. No entanto, as representações de categorias se fizeram presentes. A semana foi marcada pela diplomação dos eleitos da 28ª Zona e da 65ª. A 28ª Zona fez-se o ato de diplomação na noite da quinta-feira no auditório da Câmara Municipal de Patos, quando foram diplomados os vereadores eleitos, suplentes, prefeitos e vices dos municípios da 28ª Zona Patos, São José de Espinharas e Quixaba. Na noite de sexta-feira, dia 16, foi a vez da 65ª Zona Eleitoral diplomar os eleitos. Vários municípios da região metropolitana, exemplo de Santa Terezinha, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraunas e São José do Bonfim, os eleitos receberam seus diplomas. Detalhe foi para a homenagem feita à juíza eleitoral doutora Jocicleide Ferreira, homenagem feita pelo seu esposo Marcelo, que a parabenizou e contou um pouco da história da magistrada. Outros funcionários da Justiça Eleitoral também foram homenageados, a exemplo de Sebastião Leite, Gildenu Oliveira, Maria Jaciana e Silene. O fato foi bastante prestigiado também por autoridades locais. Essa semana, o prefeito Lenildo Moraes ocupou a imprensa patuense e disse que vai inaugurar a UPA, a unidade de pronto-atendimento, lá do Campo da Liga. Lenildo disse que tem recursos, sim, para manter a unidade em funcionamento. Por muito tempo, a população patuense cobrava o funcionamento e a inauguração da UPA. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. O momento está difícil na política, na sociedade, na economia do nosso país. Mas não é momento de ataque entre as pessoas. Evite entrar em discussões nas redes sociais. Isso só vai piorar a situação. Se mantenha calmo, calma e saiba que é preciso passar por este momento para que a mudança possa vir. Em vez de denegrir, em vez de atacar, em vez de entrar em discussão com o outro, procure ser sereno, serena. Procure, acima de tudo, se abrir para a mudança nova que está se aproximando. O país vai mudar, o país vai crescer. E uma nova sociedade há de reinar no planeta Terra. A todos uma ótima semana e até a próxima.